Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês, sou mais um vídeo de My Garage aqui no canal, mano Então já para tudo que você tá fazendo, que agora o jogo parece ter uma atualizada pra você ver Ou eu nunca vi essa porta abrindo, deve ter sido Então já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho Que as minhas peças estão todas bagunçadas, não sei o porquê Eu acho que alguém veio aqui roubar, hein, eu tenho quase certeza Pulou a janela ali, viu que não tinha dinheiro e saiu fora, tá ligado? Já deixa o teu like, inscreve no canal, ativa o sininho e partiu pro vídeo, pulsa a vinheta É rapaziada, já vou aqui, trabalhos, eu já percebi que tem algumas coisas que estão, né, sendo traduzidas já É Can't My Break Discs, caramba, tá falando que os problemas dele tá no disco Bora lá, né mano, pegar o trampo aqui, daquele modelo Eu tô ligado que nesse horário é o horário do car parking, beleza? Mas eu tô esperando a atualização chegar A atualização tá quase saindo, nossa senhora E breve, vamos voltar aqui no car parking, beleza? Eu também vou fazer algumas outras coisinhas do car parking Amanhã deve ter vídeo de car parking pra vocês Mas esquenta a cabeça não Vamos dar uma olhada aqui no chevete No chevete do mano aqui, ó Chevete bacana que tá com problema nos discos Vamos entrar aqui, vamos tentar ajudar ele aqui Tá ligado? Vamos, deixa eu ver Tá ligando, rapaz, pega fácil, hein? Esse carro do mano aqui tá pegando facinho, rapaz Vamos já dar uma ré aqui, ó Aí, se liga Eu não vou colocar esse carro ali não, mano Não vou não, sabe por quê? Que é capaz de dar problema Eu não sei como é que eu levanto esse elevador Eu ainda não peguei a mãe de levantar esse elevador Tá ligado? Eu já fiquei aqui um tempão já Como é que eu faço? Opa, pera aí, eu acho que ele mexeu Pera aí Paz Tá Não sei E esse aqui, também não sei Depois, eu não sei Eu coloco o carro aqui, pera aí Deixa eu ver Agora, agora eu quero saber, mano Agora eu quero saber, pera aí Vamos lá, deixa eu ligar o carangão aqui Freio de mão Vamos ver Certinho, certinho Qualquer coisa errada aqui foi culpa Culpa dos inscritos que tá vendo É ou não é, rapaziada? Qualquer coisa que eu rolar aqui é culpa sua Aí, já puxei o freio de mão Daquele modelo Agora, como é que eu saio do carro? Saio do carro que eu sou bichão Deixa eu ver se vai subir É, não vai subir, não Pera aí Antes, dois Como é que eu... Ah, aí, ó Peguei a manha Peguei a manha, doido Ah, agora eu tô ciente como é que funciona Aí, ó Vai subir Vai subir Vai subir Uh, uh Demorei Pegar a manha do elevador? Demorei Eita, nossa senhora É Assim Subiu mais ou menos, né? Pera aí, deixa eu descer de novo A porta A porta tem um probleminha ali Pera aí Deixa eu dar uma resinha no carro aqui Não aconteceu nada Ninguém viu Vocês viram alguma coisa? E eu não vi nada Eita A porta do cara Aí, fechou Fechou Vou puxar o freio aqui Deixa eu ver Isso Pera aí Isso tem que ser no chassi Bonitinho, rapaz Faz serviço de... Gente Sem... Pera aí Aqui, ó Ó, ó, ó Aí Beleza Pera aí que eu esqueci Foi de desligar o carro, né? Pera aí Mano Isso aqui Vocês não estão entendendo É só Pra você colocar o carro Entendeu? No funcionamento Ó Ô, portinha Aí, fechei Fechei Aí, ficou bom Dá pra gente resolver Não dá? Dá pra gente resolver por aqui Eu acho que dá pra resolver Certinho Vamos ver aqui O cara tá falando Que tá com os problemas No freio, mano Vamos tentar Vamos puxar a chave aqui, ó Essa aqui mesmo Vamos dar equipada Não sei aqui Pega a chave Aí, peguei a chave Vamos tirar Essa roda daqui Ah O cara trabalha fácil demais, mano Tem disco, não? Isso é um disco? Pega Isso é um disco Não sei o que eu tô fazendo Da minha vida, não O cara falou que tá com problema Nos discos, não é isso? Ou que tá faltando disco aqui? Porque pra mim Não tem disco aqui, não Isso aqui não é disco, não, velho Caramba, velho Mais um noob no jogo, hein? Mais um noob no jogo Pera aí Vou ficar aqui Macaco tá servindo bem pra caramba Aí, ó Aí Isso é o disco, mano? Não tem certeza que isso é o disco Vou pegar aqui, mas Deixa eu desparafusar tudo aqui, né? Se é alguma coisa Facaiada aqui É aqui mesmo que não vai resolver Ó Pera aí Tirando O problema é que o elevador tá muito alto Pera aí Deixa eu baixar um tiquinho aqui Só baixar um tiquinho Aí, eu acho que ficou bom agora, hein? Agora dá pra mexer Agora dá pra mexer Dá pra ver o que tá acontecendo Entendeu? Esquenta a cabeça não, mano Que aqui sabe o que tá fazendo Entendeu? Aqui sabe Ó Pera aí Bota esse aqui Tirar o disco Tirar o disco Caramba, velho Tô Tô brisado desse jogo aqui, mano O carro do cara tá funcionando, mano Pera aí Deixa eu ir lá compor um disco Deixa eu ir lá compor um disco Deixa eu ir lá compor um disco Car parte É, não Disco de freio Qual que é o disco que tá My Breaking Mano, eu não sei inglês direito, velho Aí fica difícil É touch and troca, né? My Breaking Discs Você troca meus discos Ele pediu pra trocar os discos dele Então, vamos trocar Vou trocar os da frente e os de trás Eu acho que o de trás é lona, hein? Eu acho que o de trás é lona Sério? Eu tenho quase certeza que o de trás é lona Mano, não tem cara de ser lona Só sei se você quer modelo novo Tô conseguindo arrancar nem o Nem o disco Nem a pinça ali ainda Consegui arrancar foi nada ali ainda Tô perturbadão aqui, mano Pera aí Pera aí que vai sair, hein? Vai sair, meu Jesus Pera aí, já tirei aqui? Não Tirei Tirei aqui Tirei aqui Tá faltando uma onde aqui? Faltando nada não, mano Faltando só Vixe, até o terminal de direção ranquei Fica aí, terminal Arrancar o C não Vai dar ruim Cabo de óleo Eita, prelo Soltou Soltou alguma coisa aqui Que não era pra soltar, nego Serão Serão que eu tô sentindo Que não era pra soltar aquilo ali, não Mas Sem querer não meter a mão Como é que eu remoro essa fita aqui? Tem alguma coisa pra tirar ali Que eu Tá faltando Será que se eu usava a alavanca? Sai Fica a alavanca Trocar a ideia Nós dois E a oficina trabalhando certinho Daqui é jeito Pra você ver É só os melhores Trabalho do momento Os melhores Trabalho Tá sendo feito Tá pronto Saiu? Saiu não Pera aí Aqui ó Ué Vai disparar full Z Mano Porque como é que não sai Isso aqui Mano Era pra sair mais fácil Eu tô uma hora aqui Já mexendo nisso aqui E não sei Como é que eu tiro Esse disco daqui não Deixa eu ver o daqui Eu subi um pouco mais o carro aqui Não tô conseguindo pegar a manha ali de cima não Pera aí Aí Aqui ó Vai tá no jeito Deixa eu ver Aqui tá sem disco já Aqui não tem nem disco mais não Não tem nem disco mais não Eu tive um probleminha aqui com o carro aqui, o carro deu uma vacanhada pro lado de cá. Mano, vou abandonar esse viski, não sei como é que eu faço, tá abandonado, entendeu? Tá abandonado, o serviço abandonado. Ó, cheque meu... agora não é possível que eu não vou conseguir checar pelo menos as lanternas do cara, né, véi? Ó, esse aqui tá bonitão, véi. Os carros tão bem bonitos aqui, né, véi? Eu tô desistindo do trabalho porque eu não sei o que é que tem que fazer, véi. E eu tô tentando, não consigo, meu irmão. Sacanagem. Aí, ó. Pelo menos dirigir o carro, eu sei. Eu prendi no terceiro episódio, não sei se vocês lembram. Chega com as lanternas. Deixa eu ligar aqui, pelo menos. Aí, deixa eu ligar pra ver. Pera aí. Vou ligar? Pra pelo menos saber qual que tá funcionando e qual que não tá. Aqui tá tudo funcionando. É, essa daqui tinha que dar ré também, não tinha? Tá bom? Eu acho que essa aqui tinha que dar ré também, hein. Eu apertei o piscar alerta, pra gente ver o que que tá funcionando. Mano, essa lanterna aqui não tá funcionando. Essa lanterna da traseira. E essa aqui também não tá, ó. Eita, mano. Só as lanternas mais periculosas, hein. Pegamos aqui uns problemas de lanterna. Sinistro. Freios, cores, janela, interior, acessórios, motor. Acessórios, farol, aqui, ó. Farol de milha. A farol de milha é direita, não tá funcionando, é isso? Farol de milha não, pô. Isso é seta. Mas se tá funcionando o farol de milha, eu vou fazer o quê? Seta direita e a esquerda. É isso? Direita e a esquerda. E eu não sei nem onde é que tá meu dinheiro. Ah, tá ali em cima. Quatro mil e pouco. Aí, ó. Aí tá vindo cheio de peça aqui. E eu não faço nada, mano. Vamos desligar o carro, ó. Liga o carro aí, arrombado. Isso. Aqui eu já consigo... Mano, no catálogo de peça não tem lâmpada. Vamos ver se tem alguma lâmpada aqui. Tem lâmpada aqui. Vamos ver se aqui tem alguma lâmpada. Bem, vocês vão ver se aqui. O problema é essa lâmpada que tá queimada Não é o farol todo que eu comprei E agora? Lâmpada, onde é que eu compro a lâmpada aqui? Véi! 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 Deixa eu tentar tirar essa lâmpada daqui Não, é a de cá É o parafuso Vou ter quebrado É tudo lâmpada isso aqui, velho Tem uma lâmpada funcionando aqui Vou pegar a lâmpada do lado de cá Vou colocar o lado de cá Caiu, agora que ela não funciona mesmo Olha, velho Até que eu compro essa lâmpada Eu já descobri que é a lâmpada Agora eu não sei onde é que eu compro a lâmpada Ah, velho Me erra Cadê a lâmpada, mano? Onde que eu compro a lâmpada? Ah, eu comprei só a carcaça da Belegonite Cadê a caralho da lâmpada, velho? Que isso, carregador de bateria? O que é carregador de bateria? Daqui a pouco eu compro um martelo Vai ver Que droga, mano Onde que tá a caralho dessa lâmpada? All cars Interior Corpo Será que tá aqui? Não tem uma lâmpada aqui Não tem Tampa Motor Tampa 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 L Linha de combustível Não tem tampa Freio C L Linha principal Não tem tampa L Paralama Coluna Retrovisor Também não tem lâmpada Interior Quebra só Retrovisor Total 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 Porta luva Não tem retrovisor Suspensão Braço Eixo Cubo Não tem também não Acessório Retrovisor Total Total E não Não tem também Tem bateria, mas não tem lâmpada Janela Mano, eu vou ter que sair com esse carro aqui Vou ter que sair com esse carro aqui Pera aí, deixa eu fechar a tampa Isso Pera aí, que nós vamos lá resolver Isso agora Pera aí O negócio é o seguinte Se não tem aqui, tem em algum lugar Eu vou caçar com o carro do cliente Ah, pô Fechar o... Vamos ver, pô, onde é que nós vai aqui Deve ter alguma loja de alguma coisa Não é possível Carros usados O que é isso aqui? O que tem aqui? Pera aí O Audi Ah Pressione Lo Audi, tá pedindo pra eu me olhar Pera aí, pressione Aí Vamos ver Ah, aí é só vir aqui Arrancar uma lanterna É o que, carro pra comprar? Nossa, se eu comprar Eu vou comprar um conversível, nego Vou comprar um conversível desse aqui É, ué Ó Então Tá funcionando Mas as setas tão funcionando Deixa eu ver se eu consigo Arrancar uma lanterna daqui Arrancar uma lâmpada daqui Tô tentando arrancar uma lâmpada daqui Não tem como roubar uma lâmpada daqui não Foda, hein É foda Aí é God Esse negócio de não conseguir roubar uma lâmpada Mano, não consegui fazer um serviço até agora, véi Não consegui fazer um serviço até agora Vou cortar pro meio do mato aqui Tá preula Aqui é a reta Aqui é a parte do cais, né? Deixa eu ver o que que tem aqui Vamos ver o que que tem aqui Não tem nada aqui Ó A logo do Ronaldinho DH Caralho, tô valendo é nada, hein Que porra Tem que botar a minha aqui também Ó Ó, Ronaldinho DH É do quê? Do Chrome? Caralho Vocês tão bem mesmo, hein Tá do Chrome, eu acho É nóis Ó a galerinha toda aí No rolê Ó Eu tô tentando fazer alguma coisa E não tô conseguindo Não consegue, Moisés Eu não consigo Eu não sei o que que eu faço Eu não sei Eu gosto tanto desse jogo Eu vou aprender a jogar esse jogo, mano Vocês querem que eu jogue stream live? Eu vou aprender a jogar esse jogo Tem meia hora que eu tô tentando fazer alguma coisa Eu não consigo Eu não consigo tirar o freio Eu não consigo comprar a lâmpada Eu não sei o que que eu faço Essa vida é minha Não O carro do cara tá caô E eu não sei o que que eu faço É nóis, rapaziada Eu vou pesquisar um pouco mais sobre o jogo Porque esse tipo de jogo aqui Não dá pra jogar Igual eu faço com vocês Tipo assim Ah, pegar o jogo e julgar, tá ligado? Não dá Eu tô aqui, mano Meia hora Tentando fazer alguma coisa E não consigo É nóis, rapaziada Eu vou nessa Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau